E o Ministério Público vai lançar uma plataforma online para ajudar a identificar sinais de relacionamentos abusivos e fornecer orientações para buscar ajuda. Alexandre Carlos Madoglio chega aqui, a prioridade da informação é contigo, fala pra gente sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, Prado. Pra você, pra todo mundo acompanhando o Balanço Geral, essa ferramenta será lançada durante o ciclo de diálogos da Lei Maria da Penha. Inclusive, esse evento também marca o início do Agosto Lilás, que é o mês dedicado ao combate da violência contra a mulher. A ferramenta busca ajudar a identificar sinais de relacionamentos abusivos. Na prática, o que é? É um quiz de 22 perguntas que estarão disponíveis no site do Ministério Público de Santa Catarina a partir de sexta-feira, dia 22 de agosto. O quiz tem perguntas como, por exemplo, mentiras frequentes, controle de amizades e familiares, ofensas, humilhações, controle de mensagens, agressões físicas e sexuais. Esse termômetro da violência foi inspirado em uma ferramenta do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, como principal objetivo a ajudar as mulheres a reconhecerem os sinais de abuso em seus relacionamentos e buscar ajuda anonimamente. O quiz, a mulher vai acessar o site do Ministério Público, vai ter esse quiz e as perguntas são todas anônimas e aí vai ter um direcionamento para ela procurar ajuda. A promotora de justiça, Ana Luísa Miranda Bender, conta mais sobre a ferramenta. O termômetro vai estar disponível no site do Ministério Público de Santa Catarina, então é só procurar na internet MPSC, estará na página inicial. Então, a mulher que tiver interesse no preenchimento, ela vai fazê-lo de forma totalmente anônima, então não precisa se preocupar, não tem identificação, não tem colocar nome, CPF, nada disso. E ela verá aproximadamente 20 frases de situações que podem estar acontecendo em seu relacionamento. Ela seleciona quais daquelas situações ela já vivenciou, está vivenciando, e a partir disso o termômetro vai aparecer, vai indicar uma orientação a respeito do que se verifica como sinais. Então, há indicativos de violência, não há indicativos de violência. Procure a polícia, procure o Ministério Público, procure os serviços de saúde. O termômetro serve para alertar e fazer com que a mulher reflita. Não é uma denúncia que ela está fazendo, mas é um instrumento que vai auxiliá-la a perceber o que está acontecendo ali naquele relacionamento. Mais uma ferramenta importante do Ministério Público de Santa Catarina. E para quem tem dúvidas, as mulheres que estão assistindo o Balanço Geral neste momento, tem dois telefones, você pode tirar inclusive foto da tela. É o DDD 4833309409 ou pelo WhatsApp 48, DDD 48991332511. Mais uma ferramenta importante lançada para ajudar as mulheres, principalmente agora no mês que é dedicado ao combate da violência contra a mulher, o Agosto Lilás. Portanto, a partir de sexta-feira, essa ferramenta, esse quiz com 22 perguntas, estarão disponíveis lá no site do Ministério Público de Santa Catarina. Obrigado.